Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver juntos funções do primeiro grau. Nós já vimos o conceito de função e como funciona para obtermos o domínio e a imagem dessa função e para verificarmos se realmente vai ser função ou não. Então, hoje vamos ver uma função muito particular e o nome que nós vamos dar a ela é função do primeiro grau. Vamos ver agora um pouco a respeito de como tudo isso que nós estamos aprendendo agora começou. Diofanto tem o seu nome ligado à cidade que foi o maior centro de atividade matemática na Grécia Antiga. Pouco se sabe sobre sua vida. Não se tem conhecimento ao certo do século em que ele viveu. Mas o que sabemos de Diofanto é sobre a sua grande atenção à equação do primeiro grau. O principal tratado de Diofanto conhecido e que ao que parece só em parte chegou até nós é a aritmética. Era um tratado caracterizado por um alto grau de habilidade matemática e de engenho pelo que pode ser comparada aos grandes clássicos da primeira idade alexandrina, ou seja, da época de ouro da matemática grega. No entanto, quase nada tem em comum com esses ou, na verdade, com qualquer matemática grega tradicional. Representa essencialmente um novo ramo e usa um método diferente. Daí, a época em que possivelmente Diofanto viveu vem se chamar Segunda Idade Alexandrina, conhecida por sua vez por Época de Prata da Matemática Grega. O Diofanto, mais que um cultor da aritmética e, sobretudo, da geometria, foi um precursor da álgebra e, em certo ponto de vista, mais vinculado com a matemática. O Diofante tem a ver com essa aula porque nós temos equações específicas de equações chamadas de equações diofantinas, onde trabalhamos uma relação entre X e Y e observamos valores naturais para X e para Y. O que interessa para agora é verificarmos exemplos de como vamos trazer esse conceito para a nossa realidade. Então, vamos pegar um exemplo de uma produção de linha. Essa produção vai funcionar da seguinte forma. Eu marco, por exemplo, no minuto, quantos de linha ela produz, essa máquina produz. Vamos supor que ela produz 2 metros a cada minuto. Ou seja, no primeiro minuto, essa máquina produz 2 metros. Depois, mais 2 minutos, ela vai produzir mais 4 metros. Ou seja, a cada minuto, ela produz 2 metros. Vamos verificar juntos a tabela e, posteriormente, representar os valores no gráfico para poder tirar um exemplo de função do primeiro grau. Acompanhem comigo, então, na tabela. Então, nesta tabela, o que vai acontecer, turminha? No primeiro minuto, ela vai produzir 2 metros. E assim por diante. A cada minuto, ela produz 2 metros. O importante para a gente é marcarmos na tabela alguns valores para podermos depois ir ao gráfico no plano cartesiano. Então, temos 1 minuto, 2 metros, mais 1 minuto, mais 2, então fica 4 e assim vai. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8 e 10. Vamos agora pegar esses pares ordenados. Para ordenado 1, 2, para ordenado 2, 4, para ordenado 3, 6, para ordenado 4, 8 e para ordenado 5, 10. E representá-los no plano cartesiano. Então, acompanhem comigo no plano cartesiano para verificarmos como vai ficar a representação geométrica desses pontos. Eu vou ter, então, os pares ordenados representados no eixo horizontal. O tempo, lembre-se, na parte horizontal vai quem é mais importante. E o tempo é mais importante que tudo. Deus é único que é mais importante que o tempo. O tempo sempre vai estar na horizontal. Então, qualquer gráfico de biologia, física, química, não importa qual seja a matéria, se o tempo está envolvido, ele vai estar na horizontal, porque ele é mais importante. Ok, pessoal? Quem é produzido? É produzido a quantidade em metros. Então, eu vou colocar na parte vertical a produção. E assim, aqueles 5 pares ordenados estarão representados neste plano cartesiano. Vamos fazer o seguinte, então, vamos traçar alguma curva que possa pegar todos esses 5 pontos ao mesmo tempo. Então, vamos traçar essa curva. Olha só, a curva traçada resultou numa reta. Essa curva traçada resultando numa reta dá a ideia para a gente que posso daqui tirar uma função. Veja, é uma função do tempo na produção, porque se eu traçar verticais, cada vertical vai estar cortando esta reta em apenas um ponto. Como será a equação desta reta? Nós vimos uma dependência entre tempo e produção. E agora, como é que... Vamos tentar, então, verificar no gráfico como é que deve ser a equação que vai estabelecer para a gente o gráfico desta reta. Vem comigo, olha só. Eu percebo que a diferença do tempo de um segundo, eu tenho uma diferença de 2 metros de construção ou de produção desta linha. Ou seja, a cada minuto eu produzo 2 metros, então eu faço uma diferença aqui, delta produção sobre delta tempo igual uma constante. E aí eu acho essa constante. Daqui eu tiro, então, uma equação que vamos chamar de equação do primeiro grau. E aí eu vou estar colocando este gráfico como sendo um exemplo de função do primeiro grau. Pode mandar bala, professor, que isso aí eu já peguei. Então, como deve ser a lei de associação de y igual a f de x para que o gráfico da função seja uma reta? Gente, como nós combinamos um pouquinho o tempo atrás, nós falamos para vocês a respeito da relação da produção de linha pelo tempo. Então, nós vimos que aquela reta vai ser colocada como sendo uma função y igual a f de x do primeiro grau. Vamos agora, gente, ao gráfico de uma nova reta para certificarmos mesmo que esta reta vai poder ser representada por uma função do primeiro grau. Então, acompanhem comigo no gráfico. Então, eu tenho essa reta passando pelo ponto A, que é o par ordenado 2,5, e pelo ponto B, cujo par ordenado é 4,9. Vou pegar um ponto B qualquer. A ideia de pegar um ponto P qualquer é você conseguir generalizar, ou seja, se você se transforma em um ponto, você se transforma em um ponto. E você se coloca sobre essa reta. Então, você vai subir na reta ou descer na reta. Esse ponto subindo na reta, ele vai representar aqui um par ordenado que está subindo. Ou descendo nessa reta também é um par ordenado que está descendo. Fixe esse ponto. Então, vamos supor que eu fixei esse ponto aqui. O ponto P é o ponto fixo para a gente. Ótimo. Esse ponto P tem um par ordenado X e Y. Se esse ponto P tem um par ordenado X e Y, automaticamente eu vou perceber que a diferença do X e do X do B, da X menos 4, vai ser proporcional à diferença de Y menos 9. Assim como X menos 2 vai ser proporcional a Y menos 5. Então, igualando essa proporção, que vão ser iguais, automaticamente eu tiro uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau ou função afim. Vamos brincar um pouquinho com essa palavra afim. A função é dita afim porque ela é do tipo F de X igual a X mais B. Onde A e B são coeficientes. O A é o coeficiente que acompanha X e o B é o coeficiente que não acompanha X. Tanto A quanto B são elementos do conjunto real. Ou seja, o A pertence aos reais e o B também pertence aos reais. Só que o A não pode ser zero, porque a função F de X igual a X mais B é uma função do primeiro grau. Aliás, você sabe por que a gente chama a função do primeiro grau desta forma? Por que a função do primeiro grau? Porque simplesmente o X está elevado a 1. Então, se ele estivesse elevado a 2, seria uma função do segundo grau. Se ele estivesse a 3, seria uma função do terceiro grau. Como o X está elevado a 1, então essa função vai ser chamada de função do primeiro grau. Por que a gente chama ela de função afim? A gente chama ela de função afim porque ela está afim de passar no 0, 0. É brincadeira a ideia de estar afim de passar no 0, 0. Mas você nunca mais vai esquecer. Se o B é diferente de zero, a função é também chamada de função afim. Vamos pegar um exemplo e projetarmos este exemplo, tanto numa tabela quanto num gráfico. Vamos pegar o seguinte exemplo. Y igual 3X menos 6. Então, para Y igual a 3X menos 6, eu vou ter uma tabela e vou ter um gráfico. Na tabela, o que acontece? Eu vou ter o Y como sendo 3X menos 6 e o X como sendo a abscissa, o domínio. Ela vai fazer com que exista a função Y. Eu faço o quê? Substituir valores no lugar do X, 0, 1, 2, 3, assim por diante. Quantos números você quiser. Só que, para eu desenhar uma reta, eu não preciso saber mais do que dois pontos. Bastam dois pontos. Você pode fazer isso na sua casa. Pegue uma régua e tente fixar essa régua na lousa. Ou tente fixar essa régua na parede. Ou tente fixar essa régua na folha. Se você marca essa régua com um só ponto, ela fica móvel. Você não consegue fixá-la. Você fixou um ponto, mas ela ainda está se movimentando. Para você fixar ela definitivamente, você necessita de mais um ponto. Ou seja, para determinarmos uma reta, basta que tenhamos dois pontos. Mais do que isso é excesso. Menos do que isso é falta. Dois pontos são suficientes para você determinar esta reta. Aqui eu vou pegar dois pontos. E sempre, gente, tem que pegar dois pontos pequenos. 0, 1, 0, menos 1 e assim por diante para os valores de X. Cujas ordenadas ou cujas imagens serão obtidas ou na tabela ou no seu rascunho. Beleza? Vem comigo. Para X é 0, coloco no lugar do X é 0. Fica 3 vezes 0, menos 6. Então o valor de Y é menos 6. E para X é 1, coloco no lugar do X é 1. Fica 3 vezes 1, menos 6. E a resposta vai dar menos 3. Então eu fiquei com dois pares ordenados. O par ordenado 0, menos 6 e o par ordenado 1, menos 3. Pego esses dois pares ordenados e vou para o gráfico no plano cartesiano. Marco o eixo X na horizontal, marco o eixo Y na vertical e coloco esses dois pares ordenados neste plano. Acompanhe comigo para ver o gráfico como é que fica. Então eu tenho lá dois pares ordenados. Para X igual a 0, vou ter Y igual a menos 6. Marco o primeiro ponto, cujo domínio é 0 e cuja imagem é menos 6. E marco o segundo ponto, quando o domínio for 1 e a imagem for menos 3. 2 pontos são suficientes. Traz-se uma reta, essa reta vai ficar completa. Vai do menos infinito até o mais infinito. Perceba que essa reta não passa na origem. E se ela passasse na origem, qual é o nome que eu vou dar para ela? Função linear. Então essa função linear, ela vai passar pela origem sempre. Se a função linear sempre vai passar para a origem, então decore comigo. Toda função do primeiro grau, onde o Y igual a AX mais B, em que o B igual a 0, eu vou chamar esta função de função linear. Gente, se B é 0, coloque lá na equação Y igual a AX mais B. Se B é 0, sai fora B, vai embora. Tchauzinho, tchauzinho. Quem fica? O A. Então fica Y igual a A vezes X. Para que essa função seja uma função linear, ou seja, uma função de primeiro grau, que vai passar pela origem, o A não pode ser 0. Se o A for igual a 0, esta função não é do primeiro grau. Passa pela origem, mas não é do primeiro grau. Então, Y igual a A vezes X, onde o A pertence ao conjunto dos reais não nulos, ou seja, não pode ser 0. O A não pode ser 0, logo, esta função é chamada de função linear. É uma função do primeiro grau e é uma função linear. Vamos pegar um exemplo simples. Y igual a 4 vezes X. Esse Y igual a 4 vezes X, da mesma forma, vamos verificar. Uma tabela, coloco valores para o X e obtenho respostas para o Y. E aí colocamos também no gráfico para vermos como esta função realmente vai passar pela origem. Então vamos para a tabela. Eu vou juntar, então, valores para X, poderia ser menos 1 e 1, pode ser 0 e 1, 0 e menos 1. Nesse caso, vou pegar 0 e 2. Para X igual a 0, substituir o valor de X e obtenho a imagem dela. Então Y igual a 0. Eu obtive, então, um par ordenado, que é o 0, 0. O que nós falamos? Para determinar a reta, preciso de dois pontos. Já tenho um ponto, que é o 0, 0. Preciso de mais um ponto. Vou pegar, então, X igual a 2 e substituir o valor de X, fica 4 vezes 2, dá 8. Então Y igual a 8. Dessa forma, vamos a onde? De novo no gráfico, porque eu tenho mais um par ordenado, que é o 2 e 8. Dois pares ordenados, o 0, 0 e o 2, 8, representados no plano cartesiano. Então, quem que vai acontecer? Vai nascer uma reta. Desta vez, a reta vai passar pela origem. Acompanhem comigo, então, no gráfico. Esta reta passa pelo ponto 0, 0, que é o par ordenado chamado de origem, e passa pelo ponto 2, 8, que é o par ordenado que nós obtivemos lá na tabela. É importante, gente, o seguinte. Basta dois pontos, não exagera. Não coloca mais do que isso. Ok, gente? Para uma reta, basta dois pontos. Então temos a função do primeiro grau, a função linear, bem estabelecida com esses valores. Dois pontos suficientes, desenho a reta, acabou. Está liquidado. Ok, galera? Joia. Agora vamos ver que é o seguinte. Vamos determinar os pontos de intersecção de qualquer tipo de reta com o eixo OX e com o eixo OY. Então vamos determinar como vamos obter o ponto que a reta vai fazer no eixo X e o ponto que a reta vai fazer no eixo Y. Gente, por que eu chamo a reta de OX? Eu chamo a reta de OX porque simplesmente o Y é igual a zero. Y igual a zero significa que nós estamos na reta OX. Eu preciso pegar o exemplo para poder achar o valor. Vamos pegar então esse exemplo que está na nossa frente. Y igual a 3X menos 6. Como vou obter o ponto de intersecção desta reta com o eixo OX? Gente, no eixo OX, Y é zero. Y igual a 3X menos 6. Quando eu coloco no lugar do Y zero, vou achar X quanto? 2. Então esse número 2 vai ser conhecido como sendo raiz desta função do primeiro grau. Ok, pessoal? O valor de X quando Y igual a zero é conhecido como sendo raiz. O par ordenado 2, zero, não é conhecido como sendo raiz. Ok, gente? Então para achar na reta OX, para achar na reta horizontal, basta você fazer Y igual a zero e você vai obter o valor de X. Ok? Simples. E agora vamos obter o ponto de intersecção com a vertical, OY, com o eixo OY. Como vou obter esse ponto? Lembrando novamente, OY reta vertical, o X vale zero e por isso que eu chamo ela de reta OY. Porque o valor de X nesta reta vale zero. Se o valor de X nesta reta vale zero, simples, Y igual a 3X menos 6. Se X é zero, Y é menos 6. Achamos mais um ponto da intersecção. Então esse ponto é quanto X igual a zero, Y igual a menos 6. Esse menos 6 vai ser conhecido como sendo coeficiente linear desta função. Coeficiente linear desta função. É o valor de Y para X igual a zero. Vamos ver agora, gente, o seguinte. A variação da função do primeiro grau. Como é que fica essa variação? Como é que ela varia? Ela fica positiva, ela fica negativa, ela é igual a zero. Quando que ela é positiva, quando que ela é negativa e quando que ela é igual a zero. Nós já sabemos que ela é igual a zero justamente quando o Y igual a zero. E aí você acha o valor de X e aí esse X é chamado como sendo raiz. Vamos pegar o exemplo, F de X igual a 2X menos 6. Para esse exemplo, F de X igual a 2X menos 6, se X igual a zero, F de X ou Y igual a menos 6. E se Y igual a zero, ou seja, F de X igual a zero, então X igual a 3. Então esse número 3 é a raiz desta função. Vamos comigo no gráfico para observarmos melhor. Como nós lembramos, gente, colocamos os dois pontos lá no gráfico e vamos achar a reta. Então esses dois pontos que nós colocamos aqui, o zero menos 6 e aqui em cima o 3, zero. O número 3 sozinho é conhecido como sendo raiz. Já o ponto 3, zero é simplesmente o ponto de intersecção da reta com o eixo OX. Já o ponto menos 6 é, na verdade, ele nasce do X igual a zero e Y igual a menos 6. E aqui eu vou ter um par ordenado, que é o ponto de intersecção da reta com o eixo OY. Gente, você pode pegar vários exemplos. Por exemplo, para X igual a 2, lá na gráfico nós temos quem? Y igual a menos 2. Ou seja, você pode montar uma tabelinha aqui e obter o valor que você quiser em cima dessa reta. Lembrando que a equação dessa reta é igual a Y igual a 2X menos 6. Vamos verificar então agora a variação de sinal que acontece. Faz de conta que você é um ponto e viaja comigo nessa reta. Olha só. Vamos começar a viagem aqui embaixo, ok? Então acompanhe você esse ponto e está subindo na reta. O que está acontecendo aqui? Quando estou falando a variação do sinal da função, me interessa o sinal de Y ou o sinal de X? Y! Isso aí! Variação da função! Ok, Zé? Acorda aí, Zé. Acorda aí. Presta atenção. Dorme não. Então, eu estou estudando quem? Variação da função, do sinal da função. Eu preciso conhecer sinal de quem? Sinal da função. Sinal de Y. Beleza? Vem comigo. Então você é um ponto, você está viajando comigo nessa reta. E agora você quer saber se o sinal é positivo ou negativo. Que? Espera aí. Ela é ou positiva ou negativa, mas você está esquecendo, hein? Ela também pode ser zero. E zero não é nem positivo nem negativo. Se zero não é nem positivo nem negativo, eu preciso também estudar quando ela for zero. Ok, gente? Beleza? Então vamos pensar juntos e acompanhar comigo a leitura. Olha só. Ela vai se anular, a função vai se anular, nesse exemplo particular, quando X for igual a 3. Então ela vai ser nula quando X for igual a 3. Ok? Beleza? Ela vai ser negativa quando o X estiver abaixo de 3. Quando X for menor que 3. Beleza? E ela vai ser positiva quando X for acima de 3. Quando X for maior que 3. Vamos pegar esses três conceitos agora e colocar no gráfico novamente e marcar o sinal positivo ou negativo e indicar quando ela for zero, ou seja, no raiz da função. Então, na raiz da função ela vai ser zero e aí conforme o gráfico vai ser positiva ou negativa. Vem comigo. Eu tenho então, esse sinal é negativo porque você está viajando comigo nessa reta, essa reta é a mesma que nós estamos estudando. Eu só tirei os valores aqui para ficar mais legível. Presta atenção. X igual a 3, Y é zero. Então nesse ponto ela se anula. Abaixo de 3 vai ficar negativo. Ok? Todos os... Você está aqui, está viajando comigo. Ok? Qualquer ponto que você esteja aqui, o Y é negativo. O Y é abaixo de zero. Então aqui é negativo. Por isso que eu vou marcar o sinal negativo. Beleza? Agora se eu estiver acima de 3, se o X for acima de 3, eu estou viajando nessa reta. Nós todos estamos juntos no mesmo barco nessa reta. Beleza? Estamos nessa reta. Está acontecendo aqui? Nós estamos subindo para a parte positiva de Y. E por isso que eu vou marcar aqui o valor positivo. Beleza? Está claro, pessoal? Então é muito simples para a gente o seguinte. Para sabermos a variação do sinal de uma função, primeiro, acho a sua raiz. Como vou achar a raiz? Para Y igual a zero, acho o valor de X. X é a raiz. Ok? Vai no gráfico agora, marca o valor da raiz. Marcou? Beleza. Agora coloque a reta. Ou para cima, ou para baixo, ou crescente, ou decrescente. Ok? E aí verifica, ou o sinal é negativo, ou o sinal é positivo. Para o Y. Se eu estou estudando o sinal negativo para o Y, ou o sinal positivo para o Y, somente me interessa os sinais de X e de Y. Não, não, não. Sinal de X não interessa. Só interessa sinal de Y. Ok? Valores de X para você obter o sinal de Y. Se é positivo ou se é negativo. Como vamos obter raízes da função F? Estou entendendo tudo de matemática. Erro! Ou, nesse caso em particular, da função do primeiro grau, vamos ter apenas uma raiz. Ok? Vamos lá. A raiz da função do primeiro grau, escrito na forma F de X igual a X mais B, é quem? É quando F de X igual a zero. Então, igual a Y igual a zero. Isola o X agora. Então, fica X igual a menos B sobre A. Ok? Simples. Para achar o valor da raiz, faz Y igual a zero. Acha o valor de X. Esse valor de X igual a menos B sobre A, é o que nós conhecemos como sendo raiz desta função. Beleza? Agora, vamos verificar qual é a condição para que a função seja crescente. Então, ela vai crescer. Se a função vai crescer, então da esquerda para a direita ela está crescendo, está aumentando. Eu tenho que ter uma condição para isso. Beleza? Como é que vai ser a condição para que essa função F seja crescente? A condição é simples. Eu tenho a função como sendo F de X igual a X mais B. Essa função vai ser crescente se o A for maior que zero. Simples. Se o A for maior que zero, essa função vai ser uma função crescente. Um exemplo disso é a seguinte função. F de X igual a 2X menos 8. Se eu pego essa função, F de X igual a 2X menos 8, o 2 está fazendo o papel de A. Então, ele vai dizer para mim o seguinte. Que o A é igual a 2, o 2 é maior que zero. Então, essa função é uma função crescente. Simples. Isola o Y, fica todo mundo lá da direita, o Y sozinho na esquerda, acha quem está junto com o X, esse número é conhecido como sendo coeficiente que acompanha o X ou simplesmente coeficiente angular. Se esse número é maior que zero, esta função é uma função crescente. E agora vamos ver condições para que a função F seja decrescente. A função do primeiro grau, F de X igual a AX mais B, vai ser uma função decrescente simplesmente quando o valor de A for negativo, quando A for menor que zero. Lembra o seguinte, a função F de X tem que estar de um lado e o AX mais B tem que estar do outro lado. Não vai bagunçar tudo e colocar tudo de um lado só e depois querer analisar o valor de A no lado só. Não, não, não. Cuidado, hein? Isola o Y, deixa o Y sozinho no lado esquerdo. O Y, ele na verdade é F de X e coloca todo mundo no lado direito. Só assim que eu vou conseguir analisar. Beleza? Senão não tem sentido você querer analisar sinal com a equação sem fazer o desenho. Ótimo, pessoal. Vamos pegar então o seguinte exemplo. F de X igual a menos 2X mais 4, ok? Vamos pegar a função F de X igual a menos 2X mais 4. O que está acontecendo? A é quem acompanha X. Quando a função está o que, gente? Está isolada, bonitinha. Y no lado do só e o que tem junto do X mais sozinho do lado só, ok? F de X igual a menos 2X mais 4. Agora vamos analisar. A igual a menos 2, menos 2 é negativo, então A é negativo. Beleza? Se A é negativo, ela está decrescente, ela está diminuindo. Então a função F de X igual a menos 2X mais 4 é uma função decrescente simplesmente porque A vale menos 2 e A é negativo. A é menor que zero. Vamos então decorar uma vez por todas o significado de A e de B que acompanha a função do primeiro grau, ok? Y igual a X mais B. Y igual a X mais B, esse A, gente, vai ser na verdade quem? O coeficiente angular da função. E o B vai ser o coeficiente linear da função. Nós já vimos muitos exemplos e agora vamos decorar. A vai indicar a inclinação da reta em relação à horizontal. Se o A for positivo, ela está crescente, está indicando que ela está para cima. Se o A for negativo, ela está decrescente, está indicando que ela está para baixo. E aí vai falar sobre o ângulo que está sendo formado com a reta horizontal. Já o B indica o quê? Indica o valor de quem? De Y quando a reta cruza o eixo OY. Ou seja, o B indica o valor da ordenada do ponto da intersecção da reta com o eixo OY. Quando o A for igual a zero, automaticamente a função já não é mais função do primeiro grau, ok? Quando o A for igual a zero e, então o que acontece? Y igual a B, não tem mais X, acabou X. Vai ser uma função constante, não é mais função do primeiro grau, ok pessoal? Agora, quando o A for diferente de zero e B diferente de zero, a função é conhecida como sendo Y igual a X mais B é uma função do primeiro grau. O mais importante é que o A tem que ser diferente de zero. Olá turminha, o importante dessa aula é que você treine bastante os exercícios trabalhando simplesmente a ideia da reta ser crescente ou a reta ser constante. Bons estudos para vocês! Bons estudos para vocês!